Olá, querido amigo, querida amiga, Deus te abençoe. Eu sou a pastora Rosa Gregório e essas são as pérolas diárias da Palavra de Deus. Já te peço que você compartilhe com seus amigos para que esta palavra chegue a outros corações. Olha o que diz aqui a Palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga e de como noite e dia labutando para não vivermos às custas de nenhum de vós, proclamando o Evangelho de Deus. Paulo, ele tinha, o apóstolo, ele tinha um cuidado muito grande com a igreja em Tessalônica. Ele tinha muito amor a essa igreja. Paulo, ele permaneceu um tempo em Tessalônica, embora não se saiba ao certo quanto a duração exata da sua estada. Alguns afirmam que ele permaneceu ali por uns três semanas por causa dos versículos. Estão, em Atos 17, 1, 2. Por esse relato, vemos também que Paulo e Silas pregavam o Evangelho em numerosa multidão de gregos, piedosos e distintas mulheres que creram na Palavra. A menção de distintas mulheres reforça a importância das mulheres para a edificação das igrejas. Então, mulheres sempre foram muito importantes na edificação das igrejas. Depois de algum tempo, os judeus, tomados por inveja, levantaram-se contra Paulo e os novos irmãos. Foi por isso que ele teve de deixar a cidade e seguir para a Bérea. Atos 17, 5, 10. Observando outras passagens, podemos afirmar que Paulo e Silas, muito provavelmente, ficaram mais de três semanas em Tessalônica. Talvez a estada deles ali tenha durado alguns meses, conforme as evidências que lemos. A primeira está no fato de que, enquanto permaneceram na cidade pregando o Evangelho, Paulo e Silas trabalhavam dia e noite para não viver às custas dos irmãos e não ser pesado para os Tessalonicenses. Está lá em 1 Tessalonicenses 2, 9, 2 Tessalonicenses 3, 8. Se tivesse ficado por três semanas ali, todo esse labor não teria sido necessário. Então, entende-se que eles ficaram muito mais tempo. A segunda é que, ao partir de Tessalônica, Paulo e Silas deixaram a igreja numa condição impróspera, com os irmãos em um estágio bem avançado de experiências e testemunhos na palavra. Em três semanas, seria muito difícil estabelecer uma igreja com esse tipo de amadurecimento espiritual. A igreja de Tessalônica tornou-se modelo para as outras igrejas da Macedônia e de Acaia. Isso demanda muito tempo, muita dedicação, muito investimento. Houve uma mudança completa na vida dos irmãos, pois eles abandonaram os ídolos e se converteram totalmente a Deus. A última evidência de que eles, muito provavelmente, permaneceram por mais ou três semanas, está em Filipenses 4, 16, em que Paulo explica que a igreja em Filipos lhes havia enviado suprimentos mais de que uma vez, enquanto estavam em Tessalônica. A distância entre uma cidade e outra era de 170 quilômetros. Como viajavam a pé, eles demoravam mais de cinco dias para percorrer essa distância. Portanto, irmão, seria o difícil os irmãos de Filipos ir duas vezes para Tessalônica em apenas três semanas. A igreja tessalônica era nova e Paulo cuidou dos irmãos ali por alguns meses, até que os judeus, os desocupados, se levantaram contra eles, Silas e os demais irmãos. Ao sair às pressas de Tessalônica, Paulo e Silas foram para Bereia. Contudo, os judeus vieram de Tessalônica e perseguiram Paulo, que foi levado por alguns irmãos até Atenas. Mas antes de sair de Bereia, ele deixou ali Silas e Timóteo. De Atenas, Paulo enviou o recado para que os dois fossem encontrá-lo. Como Paulo estava muito preocupado com a condição da igreja em Tessalônica, enviou Timóteo de Atenas para Tessalônica, a fim de confirmar a fé dos irmãos, consolá-los e encorajá-los. Amados, olha o cuidado que Paulo tinha com a igreja. Olha o cuidado que o apóstolo Paulo tinha com os irmãos. Quando ele não podia estar, ele contava com Silas, com Timóteo, com os novos crentes, os novos discípulos. Mas o tempo todo, Paulo estava confirmando a fé dos irmãos, consolando-os e encorajando. Oh, como isso é importante na nossa vida. Assim que Timóteo foi para Tessalonicense, para Tessalônica, Paulo também enviou Silas até essa região da Macedônia. Provavelmente para Filipos e Bérea. Vemos isso aqui porque Paulo, quando saiu de Atenas e chegado a Corintos, Timóteo e Silas desceram de Macedônia para encontrar ali. Por causa das notícias trazidas de Macedônia por Silas e Timóteo, Paulo então escreveu com ele as duas epístolas aos Tessalonicenses. A epístola de 1ª e 2ª Tessalonicenses é apenas um apanhado de como o Evangelho, sendo pregado com amor, com fé, com responsabilidade, ele alcança tantas vidas. Olha quantas cidades que Paulo, Silas e Timóteo percorreu por causa do Evangelho. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, isso mostra que no coração de uma pessoa que serve o Senhor, existe, tem que existir sempre, uma preocupação com vidas. Precisamos, nós precisamos todos ter tal coração, principalmente durante esses dias de pandemia, motivo pelo qual devemos orar por todos os irmãos, encorajá-los, fortalecê-los, reanimá-los, consolá-los. É o tempo todo. E que o Senhor nos conduza sempre, por esse caminho de cuidado mútuo. Que o Senhor nos ajude a pregar esse Evangelho, o Evangelho que Paulo deixou como exemplo para nós. Por isso que ele disse aqui, 1ª Tessalonicenses, 2, 9, Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos às custas de nenhum de vós, proclamando o poder do Evangelho. Paulo, enquanto... Paulo fazia tendas, Paulo construía tendas, e enquanto o apóstolo Paulo construía tendas, em outro momento ele estava pregando, ministrando a palavra, levando o poder do Evangelho a outras pessoas também. Que o seu coração venha a ser contagiado pelo poder do Espírito Santo, para você ser também um anunciador das boas novas, das boas notícias do Evangelho e da salvação. Deus te abençoe com grandes vitórias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto